A Polícia Federal prendeu em flagrante nessa terça-feira no Vale do Aço um rapaz de 22 anos com mil reais em cédulas falsas. É, o fato foi registrado em Patinga. É, Gisele, não é fácil não. A gente fala feliz 2023, mas algumas coisas continuam acontecendo. Dessa vez aí um jovem de 22 anos é preso então com cédulas falsas. Boa tarde, Gisele. Boa tarde para você, Nico. Boa tarde para todos que nos assistem. Este rapaz que foi preso com essas notas falsas é morador do bairro Esperança aqui em Ipatinga. E foi por meio do serviço de inteligência dos Correios que a Polícia Federal conseguiu chegar até a encomenda e por fim até o rapaz que foi preso. A Polícia Federal encontrou no pacote várias cédulas e a maioria de R$ 150 falsas que somaram a quantia de R$ 1.000. As notas, como a gente vê aí nas imagens, têm características muito semelhantes a uma verdadeira, inclusive com a simulação de elementos de segurança, o que dificulta uma pessoa comum a identificação da fraude. O suspeito foi autuado e vai responder pelo crime, cuja pena pode chegar a 12 anos de prisão, além de multa. A Polícia Federal ainda faz um alerta aos comerciantes que precisam ficar atentos, perceber se trata de uma nota falsa, porque se for uma nota falsa, o comerciante não pode passar essa nota adiante e pode então até ter um prejuízo aí. Por isso que é importante ficar atento e saber como identificar uma cédula falsa. Ainda de acordo com a Polícia, Nico, aí as pessoas podem estar perguntando, ué, como é que se compra umas notas falsas, né? De acordo com a Polícia Federal, essas notas são vendidas por grupos em WhatsApp e também pelo Facebook, no Marketplace. Então, olha só, a pessoa também não vai achando que, ah, eu posso comprar essas notas falsas. Olha só, cuidado, porque a Polícia, com o Serviço de Inteligência dos Correios, está de olho nessas encomendas, Nico, que pode levar aí à prisão, como é o caso desse jovem de 22 anos, viu? É, e 22 anos já está fechado aí no crime, que é de competência federal, Polícia Federal entrou no caso, né? É comum, viu, Gisele, esse povo comprar esses trem pela internet. Ah, eu vou te contar um negócio, tá? É muito aborrecimento. Não, ainda bem que foi descoberto, né? Porque isso aí é o prejuízo para o comerciante. E normalmente eles costumam chegar lá, Gisele, com a cédula de 100 reais e faz uma compra de um pão. Me dá aí 10 pães, aí a pessoa vai e devolve o troco, 90 e tantos reais. Quer dizer, prejuízo gigante no comércio, né? E prejuízo para a casa da moeda também, por que não? Coloca o nosso dinheiro sempre em cheque, sempre em dúvida. Tem que ter negócio de infravermelho, aquela caneta que passa para saber. As meninas do caixa ficam olhando para cima, assim, com a cédula, né? E ficam olhando para a gente, desconfiando da gente. É, é, desconfia, Gisele. Pô, eu desconfia. Faz parte do serviço dos comerciantes. Eu também, eu fico, eu presto atenção também quando elas vão olhar, eu fico assim, ai meu Deus, será que é uma nota falsa, né? Porque às vezes a gente pode correr o risco de pegar uma nota falsa sem querer e estar repassando também de uma forma sem querer. Por isso que é importante o comerciante ficar atento, né? Porque se ele souber identificar uma nota falsa, ele vai parar por ali e ainda vai te avisar, olha, essa nota que você está carregando aí é falsa, muito cuidado, né? É, eu não fico aborrecido não, Gisele. Só que na casa me dão o troco, aí eu fico olhando para cima também com a nota. Seguro a cédula e fico olhando para cima do jeito que elas olham. Hã? É, olha aí. Eu dou 50 reais. Aí elas me levam a 22, aí eu pego a cédula e fico olhando para cima também. Aí a menina fala, essa nota não é falsa não. Eu falo, ah, a minha era. A sua eu não posso conferir. É, mas tem que conferir. Obrigado, viu, Gisele Ferreira. Daqui a pouquinho você está de volta aqui no BG.